E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Do centésimo quadragésimo sexto dia de mandato, hoje nós fizemos uma indicação para que Santa Bárbara do Oeste possa receber mais uma viatura para a Guarda Civil Municipal atuar na área ambiental. Tem um programa chamado Abre SP Mais Seguro, que nós podemos estar inseridos e vir para Santa Bárbara do Oeste mais uma viatura para a parte ambiental. São programas que nós temos que aproveitar. Também hoje fizemos diversos requerimentos por conta de assuntos que nós estamos tratando. O primeiro deles, em relação à arma de fogo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo tem a oportunidade de entregar armas de fogo .40, que é um calibre superior ao que nós temos hoje na Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste, a custo zero. Hoje nós fomos em um evento pela manhã em Capivari, 93 pistolas .40 foram entregues. Então tem um caminho a ser seguido e uma possibilidade também em relação a isso. Fizemos um requerimento para que a Prefeitura também siga este caminho que levou Capivari a ter um investimento de 700 mil reais do Estado, dentro do município. Também fizemos um requerimento em relação ao processamento dos resíduos sólidos em Santa Bárbara do Oeste, pois nós temos hoje uma política nacional que vai ao encontro de várias cidades se consorciarem para tratar esta questão muito importante para o meio ambiente. E por último, fizemos um requerimento em relação a material para a realização de biópsia, porque chegou até o nosso gabinete, que está em falta. Fizemos um requerimento para que a Prefeitura possa também nos informar sobre esta questão. do centésimo quadragésimo sexto dia de mandato e ainda vem muito mais pela frente. Final de tarde, final de semana começando, nós estamos aqui na Câmara de Santa Bárbara do Oeste de forma incansável e sempre agradecendo o apoio que todos vocês nos emprestam. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima! E aí E aí Obrigado.